É igual, vamos supor, aqui ó, tem um podcast, quanto de grana não tem aqui? Dinheiro pra caralho. Hoje é fácil ver, pô, Moshe Cash, e lá atrás? Comprar o primeiro microfone, qual mesmo a gente vai botar, cara, cara, aqui, a câmera e tal, o pessoal só vê o agora, né? Só vê o agora. Quer saber da monetização. É, e aí, tá monetizando, pá, não, mano, e aí lá, ó, ah, eu quero também, eu também quero o Moshe Cash, pô, eu quero, pô, né? Pô, eu também quero, maluco, mas e aí? O preço tem que pagar, sacou? Salgado, hein? Porra, então, é isso que o pessoal não... Sem ter a certeza de que vai dar certo. Sem ter a certeza de que vai dar certo. Exato. Bodybuilder é a mesma coisa. Exato. Sem ter certeza se vai ser pró, sem ter certeza se vai ficar bom, sem ter certeza se vai ganhar e vai fazer sucesso. Isso é ser o verdadeiro atleta. E mesmo assim, com a sair certeza e todo dia pra academia com o mesmo tesão, a mesma vontade, o mesmo amor e a mesma paixão. As pessoas querem certeza. É verdade. Mas e se... Não, cara, esquece. Só faz. Tu não gosta da parada? Faz a parada, mano. Exatamente. Ah, mas e se não der certo? O problema é seu. Acabou, pô. Simples assim. Você não gosta? Porque muita gente... Quantas mensagens eu não recebo? Porra, eu tenho genética pra ser Mr. Olimpia, mas eu não tenho patrocínio. Porra é essa, brother? Quem tá iludindo esses moleques? Não, tem que dar um jeito nisso, cara. Não riu não, Super. Porra. Sacou? Se fosse aí do Superman falando comigo... Pô, cara, acho que eu tenho uma genética pra ser Olimpia. Pô, cara, é mesmo. Caraca, acho que tu vai, mano. Agora vocês juraram. Porra. É um guilo. Não, pô, mano. Cara, é um inseto. Porra, bicho. Olha a tosse da trem. Inseto miserável. Não, mas tem que ser realista, cara. Com o moleque, filho. Fala, cara, começa a treinar, vai comer arroz com farinha. Se vira. Não é assim, ó. Tô em casa, minha genética tá aqui. Por quê? Porque tem um abdômen, na Etiópia tem um monte. Porra, cara. Não é assim, não, maluco. Ah, porque... Cara, vai desenvolver, cara. Vai lá. Eu não sei da onde vem esse conceito. Não, me ajuda, me dá. Eu não tenho patrocínio. Por isso que eu não sou bom. Calma aí, cara. Eu já escutei. Eu juro por Deus, cara. Eu tenho genética pra ser Olimpia. Como? Você sabe, cara. Você não pegou nenhum peso ainda. O corpo não tem um risco. Só se for a lápis. Porra. Mas tudo bem. Estão vendo muito vídeo. Né? Pô, tranquilo. Eu falo assim, caraca, brother. Por isso que muita gente fica puta comigo. Porque eu jogo a real. É a real, cara. É igual eu chegar e falar assim, ah, eu... Olha lá, eu jogo lá atrás. Ah, eu tô aqui, pô. Não, você é Olimpia. Não, cara. Ninguém sabe. Faz aí, maluco. Uma hora, sei lá, o que vai acontecer. Vamos ver aí. É o mal do mundo moderno. E os caras que falam que vai ser Olimpia e treina que nem biquíni? Ah, isso aí eu não vou nem comentar. Isso aí, não. Uma vez eu dei consultoria pro cara. Ele chegou. Eu falei, ó, amanhã treino de peito. Ah, o pessoal já fez superchat sobre essa história. Já? Vai, conta, conta. Aí, mano, falei, beleza. Marquei, sei lá, se era oito e meia ou nove horas, sei lá. Já fiquei puto que quando eu cheguei pra treinar ele não tava lá. Ele chegou meia hora depois. Falei, cara, o cara não tem nem respeito por mim, mano. Não tem nem respeito pelo treino. Chega meia hora depois, tá pra ser com o que? Suruba? Chegou do nada, quer sair encaixando? Não é assim não, maluco. Aí ele chegou, eu falei, cara, ó, eu já comecei. Começa lá no supino lá. Com halteres. Aí eu tô, e só que eu tô treinando, tô olhando de longe o cara fazer a parada, né? Aí eu tô vendo ele pegar o de seis, oito, doze, dez. Eu tinha falado pra ele fazer um drop set no final, né? Falei, vai subir na carga, quando chegar no final, faz um drop. Daqui a pouco ele botou lá o doze, dez, oito, seis. Falei, que porra é essa, compadre? E eu fiquei curioso, falei, o que ele vai fazer ali, maluco? Daqui a pouco ele tá lá fazendo peitinho lá com doze quilos. Categoria oitenta e cinco quilos, meu irmão. Falei, cara, podia ser categoria bantã, brother. Podia ser categoria grilo, que ele tinha que pegar mais peso do que aquilo ali. Mas o ciclo tava em dia, né? O ciclo, pô, tava ali. Eu falei, cara, isso é sacanagem, cara. Colocinha com a marmitinha. Não, ele chegou com um galão, porra. Um vagar, assim, todo, né? Eu falei, caraca. Bolsa arrastando, igual o Jay. Falei, não, mano, não pode ser. Aí daqui a pouco ele veio, porra, fiz lá. Eu falei, fez o quê, cara? O que que tu fez, mano? Porra, doze quilos, cara? Peito com doze? Só se fosse super slow de uma hora. Uma hora levantando, ó. Porra, super. Me ajuda, cara. Sacou? O pessoal não entende. Aí o pessoal fica puto comigo, fala que não sei o quê. Eu falei, não, cara. Meu irmão, bodybuilder, mano. Por mais que tenha técnica, aquela coisa toda. Porque cada um gosta de falar o seu, né? É, beleza. Tá legal. Vende o seu peixe, tranquilo. Olha a sobrecarga, cara, no final. Se o cara bota técnica, é pra estimular mais, é pra ficar mais pesado, é pra dar mais estresse. Sacou? Mas mesmo se for só técnica também, tem que ter esse tesão que você passa, essa paixão. Não, não dá, cara. Técnica sem sobrecarga é só movimento de faculdade. Tem que ter essa paixão. Tem que ter essa paixão, um dia a mais. Acabou. Então vai ver, essa técnica é mais foda pra você se fuder e chorar. É, pô. E tem que botar peso, mesmo assim tem que botar peso. Não é com a força do vento. Empurrar o vento. Porra, brother. Mas é, cara. Sacou? Não é com a força do vento. Obrigado.